Vai, eu te boto, eu te boto e tu sarra no meu pet Eu te boto, eu te boto e tu sarra no meu pet Ela é safada comigo, ela é safada comigo E amiga dela, o mano Robertinho Ela é safada comigo, ela é safada comigo E amiga dela com o Fomiga e o Fernandinho Ela que é o Robertinho, Fernandinho, Robertinho, o neguinho Ela que é o Fernandinho, Robertinho O formiga, o sobrinho, ela quer o Robertinho, o ratinho Ai mano, ela quer o Fernandinho, o Mister, o LB O ratinho, ela quer o neguinho, o sobrinho O joga dez, o joga dez, o joga dez Vem, vem, vem dá pro moleque das Arábia Vem, vem, vem dá pro DJ o Mauricinho Vem, vem, vem dá pro espia das Arábia Vem, vem, vem dá pro DJ o Mauricinho Vai, eu te boto, eu te boto, eu te boto Ela é safada comigo, ela é safada comigo E a amiga dela, o mano Robertinho Ela é safada comigo, ela é safada comigo E a amiga dela, o formiga, o Fernandinho Ela quer o Robertinho, o Fernandinho, o Neguinho Ela quer o Fernandinho, o Robertinho O formiga, o sobrinho Ela quer o Robertinho, o ratinho Ai mano, ela quer o Fernandinho, o Mister, o LB O ratinho, ela quer o neguinho, o sobrinho Vem, 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 vem dá pro moleque das Arábia Vem, vem, vem dá pro DJ o Mauricinho Vem, vem, vem dá pro espia das Arábia Vem, vem, vem dá pro DJ o Mauricinho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Música